Essa música é um sonho, é uma viagem Eu caminhar, caminhar, nos jardins encontrei mil flores Eu passei a passei, pelo mundo encontrei amores Naveguei pelos rios e mares, e prismas solares pelo ar Viajei no oceano infinito, segredos da alma milenar E agora eu vim te encontrar, com a estrela no olhar E agora eu vim te encontrar Eu fui no fundo do mar, no castelo da dona das águas Eu galopei pelo ar, meus cavalos e nuvens com as águias Mergulhei no oceano infinito, ouvindo a sereia me cantar Cadê Madre Péroaz, no fundo do mar E agora eu vim te encontrar, no castelo da dona das águas Eu sempre cavalei, meus cavalos e nuvens com as águias E agora eu vim te encontrar, no castelo da dona das águas E agora eu vim te encontrar, com a estrela no olhar E agora eu vim te encontrar, com a estrela no olhar E agora eu vim te encontrar Eu vim te encontrar, com a estrela no olhar E agora eu vim te encontrar E agora eu vim te encontrar E agora eu vim te encontrar Aplausos Aplausos